Oi meninas, tudo bem com vocês? Então meninas, hoje eu vim gravar a minha caixa do Avon, tá meninas? Da campanha 7, aqui né, campanha 7, aí aqui tá o folheto, né, e o rebação do veio, boleto e tal. E antes de eu abrir a caixa, meninas, eu quero comentar um pequeno assunto aqui, rapidinho, que eu resolvi voltar a gravar devagar. Vocês estão vendo a situação do sol, olha gente, olha o sol que tá, ó, esse sol muito quente, muito quente, e eu não estou passando muito bem, tá gente, por esses dias, aliás, por alguns meses, por vários motivos, né, infelizmente, tanto por causa do calor, quanto por causa de problemas pessoais, tá gente? Não é, meu problema não é com a internet, com o YouTube, com o Face, com a rede social, não é, meu problema é aqui na minha região, tá meninas? Então, eu fiquei magoada, fiquei sentida, acabei ficando doente, enfim, meninas, eu tô tentando me recuperar, tá? Então, vamos lá, né, meninas? Então tá. Então, meninas, a caixinha é pequenininha, né, mas veio até bastante coisa dessa vez, deixa eu arrumar aqui direitinho. Então, veio até bastante coisa, tá, meninas? Ela veio, ó, cheinha de coisas. Então, eu comprei algumas coisas e algumas que eles também pediram, porque, assim, vocês sabem, gente, tá muito devagar por causa da crise e tudo mais, né? Então, primeiro eu encomendei esse jogo aqui, né, que vocês sabem, que eu tinha até me esquecido, tava faltando esse joguinho de cupcake aqui, né, de vasilinha de cupcake, que é lindo, né, gente? E eu não tinha pedido ainda, e eu pedi ele dessa vez, porque eu a lembrei, né, meninas? Porque eu tô montando a minha cozinha. Aliás, eu vou deixar o vídeo aqui em cima do meu último vídeo de Comprinhas para o Lá, se você ainda não assistiu, vai lá me assistir e me dá uma força, ok? Vou deixar aqui em cima o link, ok? Então, vamos lá. E aí, eu e minha amiga encomendamos esses trituradores de alho, não é meu, outro é da minha cliente, nós vamos testar. Então, tipo, eu sei que eu tô devendo aqui ainda, mas eu vou fazer, tá, meninas? Assim que eu melhorar, vou fazer a resenha do depilador, tá? Da minha última campanha, e depois também vou fazer resenha desse triturador, se eu gostar, ok? Então, um da minha amiga. Vamos testar. Tava R$6,00, né, gente? Então, deu pra comprar. Então, vamos ver. Então, veio, gente, esse kit aqui, né, que eu acho que quase todo mundo comprou esse kit aqui, né? É o kit de flor de cerejeira, deve ser muito cheiroso, né? Então, eu comprei esse kit, tá? Pra revender agora, no Dia das Mães, né? Aí veio, né, no kit veio esse aqui, ó, né, que é o pequenininho, né? É uma gracinha, esse, essa embalagem do flor de cerejeira, muito fofo, né, gente? E veio, veio esse aqui também, olha, faz parte do kit, que é novo também, né? Que é o creme para as mãos, ó. Lindo, lindo, né? Eu amei. Essas florzinhas são fofas. Ah, e aí também, é, encomendei essas sapatilhas aqui, que eu tava, tinha um tempão que eu queria, essa sapatilha divertida, da Trifil, né, pra ver se eu, se esse daqui cabe também na minha sapatilha de balé, né, gente? Apesar de eu não estar mais na aula de balé por enquanto, mas, né, e também eu gosto de meinha assim, ó, tá, gente? Pra ficar em casa. Apesar que ainda, gente, tá um calor de 30 e 5, 36 graus e meia, agora não, né, gente? Então, veio esse sabonete aqui, gente, da Cores, né, que esse aqui é o de óleo de amêndoas e calêndula, que é o brinde por você ter comprado um kit, né, esse sabonete vem de brinde, né, tá na revista da revendedora. Ah, e aí também, meninas, eu, eu, a minha cliente também pediu esse aqui, porque numa outra campanha ela tinha pedido um outro, acho que foi o Sandalo, e aí dessa vez ela pediu o Musky, Musky Soft, não sei se vai dar pra ver, porque tá dando um reflexo do sol, ó, gente, aqui, ó, Musky Soft, esse aqui, gente, é, deixa eu ver aqui porquê, ah, ele é bem clarinho, olha, bem clarinho, depois eu vou cheirar pra ver, né, eu amo o Musky, né, e meninas, pois é, meninas, agora é esse aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Isso daqui é as cores novas de esmalte de outono e inverno pro mais, olha só a caixa, gente, deixa eu ver a cor desse aqui, é a El Nude Conquista, olha, então, gente, eu também vou deixar o meu outro canal aqui, que eu logo, logo vou estar reativando ele, pra vocês verem a resenha dessas maravilhas aqui, vamos ver como é que é, uau, olha só que lindo, olha, muito bonito, gente, esse Nude Conquista, tá, e o outro é o vinho romântico, vamos ver, vamos ver, hum, interessante, hein, muito interessante, hein, muito lindo, vamos conferir na resenha que eu vou fazer, né, com fé em Deus, né, gente, melhorar, torcem aí por mim, tá, meninas, esse aqui é o cinza sedutor, nossa, tá desfocando a câmera de tanto sol, gente, meu Deus do céu, tô torrando aqui, tá, gente, e aqui é o, olha, gente, lindo, esse cinza, parece até azul, né, que coisa mais linda, gostei, tá, mas vamos ver tudinho na minha resenha, não deixe de conferir aqui em cima o meu canal, vai tá passando aqui, tá, então tá, meninas, então, agora nós vamos ver aqui, né, a revista, gente, eu não gosto desse filme, gente, mas tudo bem, né, tem gente que gosta, né, eu não sou fã disso não, mas tá bom, e a revista, tá bonita, né, capa azul, né, aí veio também essa daqui, dos batons premiados, né, veio outra, mais uma, mais uma, essa daqui também, esse outro coleto, um negócio de incentivo, e mais uma revista da Kohl's, tá, meninas, então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, é, é, torçam por mim, pra me melhorar, tá bom, meninas, e a gente volta aí, tá, ah, e não esqueça de, aqui embaixo, ir no meu blog, e se inscrever lá no meu blog, pra me dar uma força também, tá, meninas, joinha, tá, e se inscrever no nosso canal, que eu vou no seu também, tá, um tem que beijo, até a próxima, tchau.